Então, a favor da pena de morte. A impunidade é um dos fatores que motivaram esse resultado. Você é a favor da pena de morte? Sou. Tem uns casos que a gente é a favor. Tem cada coisa que acontece nesse mundo que só a pena de morte resolveria mesmo. A resposta é mais comum do que se imagina. A gente já cansou da impunidade que já está tendo hoje em dia. Dessa injustiça, assim, qualquer um faz tudo e qualquer um sai na maior, sem nenhum problema. O sentimento de revolta explica a aceitação da pena de morte. Esse teve crescimento de 91%. Você vê um pai de família trabalhando no comércio, o camarada entra, assalta, mata o pai de família, vai embora impunemente e o cara fica lá. Atualmente, 18 países são adeptos da pena de morte.